Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Chega em Los Santos, só toma chumbo de todo mundo Eu quero a Groove de volta, cara Faca Faca Aqui é faca, aqui é faca, já mudei Faca, é faca 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 Eu vou passar debaixo do Cat. Cuidado do Secret. Vem matar boneco de costa, meu Deus do céu, cara. Esse newbie tá indo de costa. Vem olhando pra mim que eu te mato, mano. Caralho. Um de like debaixo do Cat, o cara aí, velho. Ué! Cê tá... Pô, sai daí, cara. Ali tanto nessa vida, cara. Apocão, você é alfabetizado. A tomar no show. Pera, eu vou comprar TNT aqui. Tem quanto de ouro aqui? Derrubei um otário, derrubei um otário. Beleza. Conta aqui pra mim? Conta. Dois abates, tem que respeitar, viu, galera? Comecei hoje. Me dá, me dá, me dá alguma coisa aí. O ouro, me dá ouro, me dá ouro. É, mas aí que tá, né? Eu vou... Eu posso dar a vara pra ele, mas... Não, mas tem aquele velho ditado, né? É, não dê a vara, ensine a baleia a pescar, não é? Beleza, ensine. Ó, vai, Keirin. Keirin, satanás. Legal, legal. Mas o Insane é uma má... Invisibilidade, top, ET. Pega uma picareta, não toma ainda. Pega uma picareta, não toma ainda. É a pica, é a pica que eu tô precisando, velho. É 30 segundos. É só que... Olha o Leminha, onde tá, velho? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ah, Leminha! Leminha! Que você fez, Leminha? Que isso, rapaz! Casa! Casa ou não? Piolo, carinho, carinho. Ai, sério, eu odeio essas coisas. Ele botou a bomba, pegou? Eu odeio esse jogo. Macei. Eu odeio esse jogo, velho. Parece que não é bom, não. Você é só uma manhã. Eu odeio esse jogo. Vai, Jane! A mecânica do jogo é atirar andando pra frente, velho. Vem a música! CJ! Deve forçar de volta. Não, pô, primeira vez lá que eu fui bater uns pênaltis, não tinha levado atalho de tênis. Aí eu falei, tava só usando. Falei, mano, vou bater uns pênaltis descalços e tal. Pô, fazia muito tempo, né? Não tá legal, legal, né? Mas aí ontem peguei a chuteirinha. Tava um clima mais agradável, né? Aí, velho... Vocês vão falar que é fique, velho. Vocês vão falar que é fique, velho. Não vou nem contar, velho. Melhor vocês nem saberem, velho. Inclusive, ontem eu falei pros jogadores, né? Porque o... Eu acho que foi o Apocão. Ou o Brecht, o Brecht. O Brecht chegou pra mim e falou, Gal, a gente tava vendo nas regras, e aparentemente, se o presidente não tiver no jogo, eles substituem o pênalti do presidente por um shootout, que é aquele que o jogador vem com a bola. E aí o Brecht virou e falou assim, Pô, o Andrés, que é o nosso, né? Camisa 10. Nossa, ele é muito bom no shootout. Ele falou assim pra mim, né? Aí eu falei, beleza, Brecht. Eu entendi. A gente vai fazer o seguinte, né? No mínimo, são dois... São duas partidas. No mínimo. Tem que perder duas. A primeira... Eu vou bater a porra do pênalti, velho. E eu garanto pra vocês que eu vou bater até o final. Porque quando se eu errar... No próximo jogo, eu não colo e o Andrés bate o shootout. Só que se ele errar... Ele tá demitido? Não. Se ele errar, eu volto a bater o pênalti. Então, a ideia é... Eu quero fazer o que for melhor pro time. O primeiro pênalti eu vou bater. Se eu errar, eu passo a bola. Se eu não errar, eu continuo. Mas se a pessoa errar, a bola volta pra mim. Porra, se é pra um bagre errar o shootout, É o que errar o pênalti. Meu prefeito prata, velho. Coisa linda você, viu? Boa. Vamos, vamos. Ah, prata! Vá se lascar! Na moral! Explodiu? Explodiu? Como assim explodiu? Explodiu significa que vocês morreram? Ele vai virar aqui. Vem pra cá. É final do jogo na Kings League. G3X vai bater o pênalti. Gaulesa entra o campo. Respira fundo. Corre para a bola. Enfia uma bicuda no ângulo do goleiro ucraniano. Sai correndo pra comemorar. Tira a camisa. Que lindo! Resultado final. Ucrania 7. G3X. Ué. 1. Aí, alastrou. Calma. Estou em choque. Concenta. Calma. Não vai aparecer. Aí, ó. Tá vendo? Tirei da frente e botei atrás. É isso. Limas, você considera o garotinho um amigo ou colega de trabalho? Um colega de trabalho, né? Que perguntinha, né? Que perguntinha. Colégio. Limas, você considera o garotinho um amigo ou colega de trabalho? Um colega de trabalho, né? Um colega de trabalho. Um colega de trabalho. Acabou. Um colega de trabalho. Que perguntinha, né? Que perguntinha. Que perguntinha. Ele faz conteúdo, velho. Ele faz conteúdo, velho. Ele faz conteúdo. Um estil, pode chamar? Moleque. Estranho seria se ele tivesse me dado um presente Mas o presente é a companhia É a reinagem O presente é o cara te aguentar Quando você tá num momento ruim, chato Então isso aí ele me dá todos os dias O presente é o cara tá na parceria Tá ligado? Isso que é o presente, velho Amizade é isso, velho Amizade é tudo Mas podia liberar também Jogar um skin na mão, danada Amizade é tudo